Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, presta atenção numa coisa, eu tenho recebido muitas e muitas mensagens em relação ao novo cartão do Auxílio Brasil. Muitas pessoas receberam, principalmente as que são novos, que entraram no programa agora no mês de janeiro, de janeiro pra cá, tá pessoal? Então, os novos beneficiários do Auxílio Brasil, primeiramente, é quem vai receber os novos cartões, tá? Então, eles não estão conseguindo desbloquear. Eu vou passar nesse vídeo aqui as informações pra vocês, mas antes eu vou aproveitar também a oportunidade de te convidar a se inscrever aqui no canal Programas Sociais, caso você ainda não seja um inscrito. Aqui embaixo desse vídeo está um botãozinho em vermelho, inscrever-se, então já faça isso agora e também ative o sininho de notificações, tá bom? Porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Bom, o que acontece, pessoal? O governo federal, ele começou a distribuir mais ou menos do dia 20 de junho até agora, ele está fazendo a distribuição dos novos cartões. Segundo o governo, segundo a informação que temos, esses cartões serão distribuídos até o final do mês de julho, tá? Então, você não precisa se preocupar, não precisa ir nas agências do correio, nem na agência da Caixa Econômica Federal para ir buscar o seu cartão, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Os beneficiários do Auxílio Brasil não estão conseguindo desbloquear, tá? Eu passei aqui, eu fiz dois vídeos, só que eu também entrei em contato com umas pessoas que eu conheço na Caixa Econômica Federal e todas elas me informaram a mesma coisa, tá? O que está acontecendo com a atualização da senha do cartão, tá? O aplicativo, você tenta desbloquear por ali e ele ainda não atualizou, pessoal. Na maioria das vezes, ele não atualizou. Eu tenho alguns inscritos aqui no canal Programas Sociais, mas é muito pouco, não chega nem 10% das mensagens. Apenas um pouco mesmo, pouquíssimas pessoas conseguiram fazer o desbloqueio pelo aplicativo, tá? Então, o que acontece? Se você vai até a Caixa Econômica Federal, a informação que temos é que você tem que ligar e agendar no número 111. Porém, pessoal, olha só, nem a Caixa Econômica Federal e nem a lotérica ainda tem essa atualização disponível, tá? Então, não adianta você estar indo agora, nesse momento, atrás de desbloquear o seu cartão, porque não vai resolver, tá? Eu entrei em contato, como eu falei pra vocês, e as pessoas com quem eu me informei, elas falaram que a Biane ainda não tem atualização, não tem atualização. As pessoas vêm até aqui, mas a gente não sabe nem o que falar pra eles, porque ainda não passaram. O Ministério da Cidadania, o Dataprev, ainda não passou essa atualização, então não tem como fazer o desbloqueio por esses canais, tá? Que é o da Casa Lotérica e da Caixa Econômica Federal, então não adianta vocês irem lá. Vocês podem tentar fazer o desbloqueio pelo aplicativo Caixa Tem? Pode, pessoal, pode tentar, quem conseguir, ótimo! Às vezes, eu tô vendo aí algumas mensagens que tá pedindo 10 dias, né? Parece que para o desbloqueio. Pessoal, espere esses 10 dias, não tem problema nenhum. Sabe por que que não tem problema nenhum? Porque você vai continuar movimentando o seu benefício da mesma forma. O aplicativo Caixa Tem pra vocês que receberam o novo cartão do Auxílio Brasil, vai valer do mesmo jeito. Você pode sacar nas casas lotéricas, você pode sacar no terminal da Caixa Econômica Federal o seu benefício, você pode movimentá-lo de como você fazia antes de chegar o cartão, tá? Nada mudou, pessoal, é apenas um cartão. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vocês têm uma conta aí no banco. Quando o seu cartão ali de movimentação, de débito, por exemplo, ele vence, a partir do momento que você recebe o seu novo cartão e faz o desbloqueio, é que aquele é bloqueado automaticamente, tá? Aí você deixa de usar aquele antigo. Vocês entenderam, pessoal? Então, você vai continuar usando. Se você tem o cartão, aquele amarelinho do Bolsa Família, continua usando ele. Se você tem ali, se você tem o aplicativo Caixa Tem, continua movimentando pelo Caixa Tem. Se você retira com o seu documento na Casa Lotérica ou no terminal da Caixa Econômica Federal com o cartão do Bolsa Família, pessoal, nada mudou, tá? Você não conseguiu desbloquear, não tem problema, tá bom? Você vai movimentar o seu benefício, você vai receber o seu benefício da mesma forma, tá? Outra pergunta que o pessoal tem me perguntado bastante é a função desse cartão. Pessoal, ele funciona como um cartão de débito, tá? Não é um cartão de crédito, é um cartão de débito, tá? Então, se você tiver dinheiro ali, se foi depositado o seu benefício e você tem saldo, você vai poder usá-lo, tá? A partir do momento que você desbloquear o seu benefício, tá? O seu cartão, perdão. Você desbloquear o seu cartão. Vocês entenderam, pessoal? Então, não precisa se desesperar, não precisa correr atrás, espera mais um pouquinho, porque o sistema, pessoal, eu quero explicar uma coisa pra vocês muito séria. O sistema do Dataprev é muito ruim em atualização de aplicativos, de sistema, tá? Principalmente quando vem um sistema novo, vem um novo pagamento, ou cartões, benefícios, enfim, pessoal, demora muito pra atualização pelo Dataprev, tá? Então, não precisa se preocupar, porque você vai utilizar o seu aplicativo do Caixa Tem ou o seu cartão do Bolsa Família do mesmo jeito, nada mudou. Guarda o seu cartão até aparecer a atualização. Vai tentando, quando atualizar o seu aplicativo do Caixa Tem, que tiver disponível, que você puder fazer essa atualização, depois que você atualizou, ótimo! Mesmo depois que você atualizar, você ainda pode movimentar pelo Caixa Tem, tá? Pela conta social digital, pessoal. Nada vai mudar em relação ao aplicativo Caixa Tem. A movimentação é a mesma, você vai poder fazer as consultas da mesma forma, você vai poder fazer o Pix da mesma forma, entenderam, pessoal? Não se desespera, não vai pra fila da lotérica, não vai pra fila da Caixa Econômica Federal, porque ainda não estão fazendo o desbloqueio pelos terminais, tá bom? Meus amores, deixa aqui nos comentários. Você conseguiu desbloquear? Acredito que não, né? Porque a maioria das pessoas não estão conseguindo mesmo, tá? Vou pedir pra você encaminhar essa mensagem, porque assim auxilia outras pessoas que estão aí desesperadas, desesperadas pensando que não vão ter acesso ao seu benefício, mas vai ficar com o benefício bloqueado ali por falta do desbloqueio do cartão. Não, pessoal. Nada disso vai acontecer, tá? O seu benefício vai ser movimentado da mesma forma que você fazia antes, independente se é pelo aplicativo Caixa Tem, ou pela Casa Lotérica ou pelos terminais da Caixa Econômica Federal, tá? E o cartão do Bolsa Família ainda está valendo, tá bom? Meus amores, beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.